Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Vosso brilho, regeis o céu e a terra. Amém. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Transborda um poema no meu coração. Vou cantar-vos, ó rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágio a escriba. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Porque Deus para sempre vos deu sua bênção. Levai vossa espada de glória no flanco. Herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra. Em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensina em valentes proezas. Vossas flechas agudas abatam os povos. E firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. Vos homens nós. De Jerbo ou neus palácios os sons vos deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a Rainha Com veste esplendente de ouro de ofim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens Vossos lábios espalham a graça, o encanto Eis que vem o Esposo chegando, sai ao encontro de Cristo Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto Esquecei vosso povo e a casa paterna Que o rei sim cante com vossa beleza Prestai-lhe homenagem e é vosso Senhor O povo de tiro vos traz seus presentes Os grandes do povo vos pedem favores Majestosa princesa real vem chegando Vestida de ricos brocados de ouro Em vestes vistosas ao rei se dirigem E as virgens amigas lhe formam cortejo Entre cantos de festa e com grande alegria Ingressam então no palácio real Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos Fareis deles os reis soberanos da terra Cantarei vosso nome de idade em idade Para sempre haverá onde louvar-vos os povos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eis que vem o Esposo chegando Sai ao encontro de Cristo Eis que agora se cumpre o desígnio do Pai Reunindo o seu Cristo que estava disperso Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso Que do alto céu nos abençoa em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fossemos perante a sua face Sem mácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua graça Que em seu Filho bem amado nos doou É dele que nós temos redenção Dos pecados emissão pelo seu sangue Sua graça transbordante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizando O desígnio de em Cristo reunir Todas as coisas, as da terra e as do céu Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Amém Eis que agora se cumpriu o desígnio do Pai Reunindo o seu Cristo que estava disperso Agradecemos a Deus sem cessar Por vós ter desacolhido a pregação da palavra de Deus Não como palavra humana Mas como aquilo que de fato é Palavra de Deus Que está produzindo efeito em vós Que abraçastes a fé Ó Senhor, suba a vossa presença A minha oração como incenso Ó Senhor, suba a vossa presença A minha oração como incenso Minhas mãos como oferta da tarde A minha oração como incenso A minha oração como incenso Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Ó Senhor, suba a vossa presença A minha oração como incenso E ao Cristo A minha oração como incenso A minha oração como incenso O Senhor, suba a vossa presença E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de Seus filhos E de Seus filhos Amém Amém Ouvimos a Jesus Cristo Que alimenta e fortalece a Sua igreja Oremos cheios de confiança Dizendo Ouvimos a Jesus Cristo Ouvimos a oração do vosso povo Senhor Jesus Fazer que todos os homens se salvem E cheguem ao conhecimento da verdade Ouvimos a oração do vosso povo Protegei o Santo Padre O Papa Francisco E o nosso Bispo Jailton Ajudai-os com o vosso poder Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo Favorecei os que procuram Um trabalho justo e estável Para que vivam felizes e tranquilos Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo Sede, Senhor, o refúgio dos pobres e oprimidos Ajudai-os na tribulação Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo Nós vos recomendamos aqueles que durante a vida Exerceram o ministério sagrado Para que vos louvem eternamente no céu Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus Todo-Poderoso Que a nós, servos inúteis Sustentastes nos trabalhos desse dia Aceitai este louvor Qual sacrifício vespertino Em ação de graças por vossos benefícios Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém